É óbvio que a denúncia é inepta e óbvio que nós não sabemos até agora qual é o ato. Me lembra aquele joguinho de criança do Wally, né? Onde está o Wally? Onde está o ato? Não existe. Ninguém sabe dizer. Passamos pela Câmara e ninguém disse. Passamos agora pelo relatório do Senado e ninguém aponta qual é o ato. E vamos apurar depois que ela for afastada qual é o ato. Perdão. Não há ato nenhum da Sra. Presidente da República em relação às chamadas pedaladas fiscais de 2015. Por quê? Porque quem gerenciava isso era o ministro da Fazenda. Não adianta dizer que ela conversava em 2014 com o secretário. Quem gerenciava era o ministro da Fazenda. Tanto isso é verdade que o próprio Tribunal de Contas, em 2014, condenou várias ou propôs a condenação de várias autoridades, órgãos técnicos, não da Sra. Presidente da República. Por que o Tribunal de Contas não condenou a Sra. Presidente da República? Porque ela não tinha nada a ver com aquela situação juridicamente posta. E agora vai se afastar a Sra. Presidente da República sem que sequer o Tribunal de Contas em 2014 tivesse reconhecido a responsabilidade da Sra. Presidente? Senhores, é por isso que nós afirmamos que a inicial é inepta. E que não existe ato para a configuração do crime de responsabilidade.